O Espírito Santo é referência mundial na produção de café, conhecido por produzir cafés especiais e as duas espécies mais consumidas no mundo, arábica e conilon, agora ganha um novo espaço para a degustação da bebida. O Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, terá um serviço exclusivo de cafés especiais. O Hotel Senac é um hotel escola, então a gente está aqui para qualificar a mão de obra, promover a educação profissional e dentro desse objetivo a gente entende que a gente acaba lançando tendências também. Então quando a gente lança o serviço de um café especial a gente está meio que guiando o mercado, ajudando os produtores que fornecem esse insumo e quem comercializa isso também. Então a gente entende que a gente pode estimular outros empreendimentos, cafeterias, restaurantes, a desenvolver esse serviço e ajudar a economia local. Os apaixonados pela bebida poderão escolher qual tipo de café irão degustar através de uma carta como essa. Carta de cafés. Ao todo são quatro tipos produzidos no Espírito Santo com perfis sensoriais diferentes. Uma iniciativa que vai contribuir não só para o turismo como também para a economia capixaba. O café capixaba é conhecido até internacionalmente, são muitos cafés premiados. Então por que a gente dentro do Estado do Espírito Santo não valorizar esse produto que é tão valorizado lá fora? A gente tenta estimular o mercado, é esse o nosso objetivo. O café é a atividade agrícola mais tradicional do Espírito Santo e um dos principais geradores de recursos em grande parte dos municípios. É uma agenda muito positiva que a Fê Comércio chamou para si. Essa ligação do agronegócio com o agroturismo chegando na grande vitória é muito importante. E o café capixaba sendo servido aqui numa carta de cafés especiais é uma satisfação muito grande. E entre os cafés especiais selecionados... Nesse primeiro momento a seleção que foi feita foram os cafés das montanhas do Espírito Santo. Brejetuba, Venda Nova, Domingos Martins. Vai ter um processo dinâmico trazendo para cá também os conilões especiais que é uma luta muito grande do norte, do noroeste do Espírito Santo que vem surtindo efeito. Através do novo serviço, a Tatiane, empresária rural de Venda Nova do Imigrante, vai ter a oportunidade de apresentar o seu produto para degustação no local. Ela afirma que o café produzido pela família na região é uma tradição e conta com notas sensoriais especiais. Nosso café, a grande diferença dele diferencial são as notas sensoriais. Nós temos um vasto catálogo de cafés especiais, de várias pontuações e perfis sensoriais. Então a gente promove uma experiência sensorial completa para quem degusta e prova todos os nossos cafés. O presidente da Associação de Produtores de Cafés Especiais das Montanhas do Estado falou sobre a importância da parceria com o Hotel Senac. Para nós é de extrema importância essa parceria com o Senac, Ilha do Boi, visto que é um hotel referência no turismo de negócio, onde vários empresários do mundo inteiro se hospedam na capital em Vitória para turismo de negócio. E assim nós conseguimos comunicar a nossa qualidade e sustentabilidade, não só para esse público, mas para todo o público da grande Vitória. A iniciativa que promove o consumo dos cafés produzidos no Estado é do Sesc, Senac e Fecomércio Espírito Santo. De acordo com a federação, a agenda vai colaborar para o fortalecimento da economia e do turismo capixaba. Os cafés especiais do Espírito Santo representam hoje no Brasil uma qualidade muito grande, com prêmios nacional, com prêmios fora do Brasil. E o nosso objetivo com isso é exatamente trazer para a sociedade. Nós aqui queremos oportunizar e que outros restaurantes também sejam treinados a exatamente servirem o café capixaba, o café de qualidade principalmente. Então a importância é muito grande também para o turismo, que é uma pauta importante da federação. A gastronomia, ela exatamente completa o turismo. Então esse é o nosso objetivo maior.